Olá galera, esse vídeo que eu tô mostrando como fazer textos em 3D aqui dentro do After Effects, tá? Então, assim, por padrão a gente já consegue criar textos aqui e manipular aqui dentro do ambiente 3D Então se eu pegar aqui a ferramenta de texto, escrever aqui alguma coisa, então... Texto... A gente pode tá manipulando isso aqui em 3D, caso você clique aqui, né? E aí ele já tá em 3D, você pode tá criando uma câmera também, então New, Camera, Ok E aí com Alt pressionado, clica e arrasta Isso já tá aqui dentro do ambiente 3D com um texto aqui, tá? Só que repara que esse texto aqui não tem uma profundidade, tá vendo? Então ele não tem uma profundidade E caso você queira realmente dar uma profundidade pra esse texto, você vai precisar do quê? Do Element, né? Então a gente vai precisar de um pluginzinho aí separado, que é o Element 3D Onde você consegue realmente dar profundidade pros objetos na sua cena, tá? Pra utilizar aqui o Element, você vai clicar o botão direito, vai ver aqui em New Vai ver aqui em Sólido Aí você pode tá colocando aqui o nome, eu vou colocar aqui E3D, tá? Só pra eu saber que é o Element, vem aqui no Make Comp Size Pra deixar do tamanho da composição E aí eu vou jogar aqui o efeito do Element Então vem aqui na aba Efeitos Presets Pega aqui, Element Clica e arrasta aqui pro Sólido, tá? Feito isso, a gente já tem aqui um Sólido já com o Element, né? E aí se a gente vier aqui na aba Efeitos de Controle A gente já tem várias coisas que a gente pode tá alterando aqui dentro do Element, tá? O que a gente vai fazer vai ser, vem aqui em Custom Layers Colocar aqui Custom Texting Masks E aí colocar aqui o texto Então eu vou colocar aqui a camada do texto certinho, beleza? A gente pode até tirar a visibilidade agora desse texto aqui, beleza? Vem aqui no Sólido e abre aqui o Cine Setup Pra gente poder abrir aqui o Minish 3D dentro do Element, tá? Então, beleza Estamos aqui no Cine Setup O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui no Extrude Clicou aqui, ele já extrudou o nosso texto, beleza? Então, como eu tinha colocado ali como Custom Texting Masks, né? Ele já extrudou já o texto certinho Então é dessa forma aqui que funciona Que você consegue tá extrudando objetos, tá? Aqui do lado direito a gente tem a aba Cines, né? Onde a gente tem todos os objetos da nossa cena Então a gente tem um grupo aqui Formado por apenas esse objeto Se a gente abrir esse objeto aqui A gente tem o material que compõe esse objeto, tá? Se você selecionar ele aqui Vem aqui na aba Edit Você tem realmente Todas as propriedades que você pode estar alterando Desse objeto aqui E se você clicar aqui No seu material E vir aqui na aba Edit Você tem propriedades aqui Do seu material, beleza? Então eu vou vir aqui no nosso objeto Vou vir aqui em Presets Vou vir aqui em Bevels Physical E a gente já tem algumas propriedades aqui Que são Presets, na verdade, né? Então a gente pode estar jogando isso daqui Pra dentro do nosso texto E aí você vai ver que ele já vai Fazer aqui um Preset já Certinho, tá? Aí você tem vários Presets Então tem alguns que tem Uma parte externa Uma parte interna, tá vendo? Então acho que eu vou deixar até esse aqui Pra vocês verem Tá? E aí você vê que eu joguei aqui Ele já forma, né? Então esse texto aqui agora Tá sendo formado por esses três Materiais aqui E aí você pode estar alterando eles individualmente Então seleciona ele aqui Pode estar alterando a cor aqui, por exemplo Então ao invés de preto Você pode colocar um branco Um vermelho, enfim Pode estar alterando aqui a cor, né? Além disso aqui Você tem aqui Reflectivre Enfim Você pode estar alterando aqui O quão reflexivo vai ser o seu material Refração Iluminação Caso você queira que tenha uma iluminação mesmo Que ele Que ilumine o seu ambiente Você pode estar fazendo isso aqui também E aqui em cima Se a gente subir um pouquinho A gente tem aqui algumas partes também Que são bem legais de mostrar aqui pra vocês Então a gente tem aqui o Extrude Onde você pode estar aumentando aqui o Extrude do seu texto Tá vendo? Então com essa opção aqui você consegue aumentar Se você colocar aqui esse Expand Edges aqui Você consegue estar realmente expandindo, né? Essa parede aqui do seu texto Tá? Isso aqui também pode ser bem útil Pode vir aqui no Bevel Size, tá? E aí você tem realmente Esse Bevel aqui, ó Da partezinha aqui, ó Tá vendo? Então você tem esse Bevel Que seria tipo um chanfro, né? Do seu texto Bevel Def Que é basicamente aí Essa Essa parte aqui pra frente, né? Ou pra trás Você pode estar trazendo pra trás também Não acho ficar muito bonito Mas você pode também Aqui Bevel Segments Você consegue deixar isso daqui mais arredondado Ou menos arredondado Repara que Aqui na bordinha A gente tá alterando aqui O quão arredondado que vai estar Esse Bevel aqui, tá vendo? Então dessa forma você consegue alterar isso Você tem também aqui o Bevel Curve Então você pode estar dando mais curva aqui Pra esse Bevel Pra deixar ainda mais arredondado, ó Tá vendo? E aí dessa forma aqui eu acho que fica bem legal E aí você tem também esse Z Offset Onde você pode estar afastando, né? Ou aproximando aqui o seu texto Então basicamente a gente tem Como se fossem três textos aqui Meio que colados um no outro, né? Aí você pode estar afastando Ou aproximando eles aqui, tá? Aqui em Bevel Outline Se você marcar isso daqui Ele vai basicamente remover Todas as faces que tem aqui Ele vai deixar só o Bevel mesmo, tá? Isso daqui também pode ser legal pra utilizar Eu vou desmarcar isso daqui, tá? Enfim, tem várias configurações aqui Que vocês podem estar alterando aqui Relacionadas ao material Se você vir aqui No seu Extrusion Model, né? Que basicamente aqui é o texto Formado por essas três partes Você pode também estar aumentando O número de partes Então tá em três aqui Pode aumentar pra quatro, por exemplo Ele já te dá mais uma opção Você pode estar alterando Então você pode, por exemplo Vim aqui no Z Offset E aí você vê que agora Você tem uma quarta parte Que você pode estar adicionando aqui, ó Trazendo mais pra frente Mais pra trás, ó E dessa forma Você pode estar criando vários 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 outros textos aqui E colando um no outro aqui Lembrando que você pode estar alterando Todos os materiais deles individualmente Se você está gostando desse tipo de conteúdo aqui Não se esquece de se inscrever no canal E curtir esse vídeo aqui Porque isso daqui me ajuda A chegar mais gente que tem interesse Nesse tipo de conteúdo E também pra eu saber Que eu estou acertando aqui no conteúdo Feito todas as suas notificações aqui Você pode vir aqui no OK Tá? Então clique em OK A gente já tem o texto aqui certinho Como eu já tinha criado a câmera A gente consegue manipular Com o Alt pressionado E os três botões do mouse A gente consegue estar aproximando Rotacionando, enfim Fazendo todas essas coisas aqui Com o texto que a gente criou aqui Tá vendo? Então dessa forma você consegue Estar alterando aqui A posição, né? Da sua câmera certinho E repara que como esse primeiro material aqui Esse material da frente Ele é reflexivo Então ele está refletindo Alguma coisa aqui, né? Então você consegue ver aqui Que tem umas linhas aqui Isso aqui é basicamente o Environment Então se você voltar aqui no Scene Setup E vir aqui no Environment Você vê que é basicamente aquilo ali Que ele está refletindo Então se eu até habilitar aqui o Environment Você consegue ver Que é basicamente isso daí Que ele está refletindo E isso daqui Talvez não fique legal Talvez você prefira de uma outra forma e tal Você pode tanto vir aqui Dar um OK E alterar aqui Pelo Render Settings aqui E colocar aqui no Physical Environment Rotacionar Então você pode vir aqui em Rotate E rotacionar Esse Environment Isso daqui funciona Ou então você pode Estar também Alterando aqui a iluminação Então você pode vir aqui em Lighting E está alterando aqui Coloca em Additional Lighting Rotation Você pode estar Rotacionando aqui a sua luz Então é como se Você estivesse criando uma nova luz aqui Só que dentro do Element mesmo Está vendo? E aí dessa forma você pode estar Criando aqui Iluminações melhores aqui Para o seu texto Então dessa forma já está ficando bem legal E além disso Como eu tinha mostrado ali O Environment A gente pode também alterar ele Então vem aqui no centro de setup E você pode vir aqui no Environment E alterar realmente Essa imagem aqui Você pode estar utilizando aí O Blockade Labs Que é um site onde você pode estar Gerando HDRs Com inteligência artificial Você pode também Pegar pelo Polyhaven Você pode pegar por vários sites aí Que tem Environments Então isso daqui é uma opção bem legal Você pode só importar aqui É só Download From File aqui E aí ele já vai selecionar Qual o Environment que você quer utilizar Beleza? Vou dar um cancelar aqui Vou dar OK E bom Para esse vídeo aqui é basicamente isso Lembrando que isso daqui não é nem 1% Do que eu passo no meu curso VFX Elite Onde eu ensino não só After Effects Mas também o Real Engine Cinema 4D Enfim É tudo que você precisa Para realmente conseguir fazer vídeos Como esses daqui Que estão passando na tela Então para esse vídeo aqui é basicamente isso Espero que você tenha gostado Que tenha sido útil para você E até a próxima E até a próxima